Promer, guitarrista dos Titãs. John, você nunca experimentou o negócio do crack não, né? Não, graças a Deus não. Tem horror a isso. Já soube algumas histórias. Uma vez eu fiz um trabalho pra MTV. Na época, tinha uma foca no voto e eu conversei com o Drauzio. E ele me falou da situação das prisões, a coisa do crack. Isso foi o... Quer dizer, não por isso que eu não experimentei, eu não gosto de drogas, mas eu fico muito impressionado com a história do crack. Acho que muito da violência ter piorado nesse sentido está ligado ao crack. E você sabe que, também segundo o Drauzio Varela, a droga injetável quase que desapareceu das penitenciárias, penitenciárias, porque foi substituída pelo crack. Então, o nível de contágio de AIDS pelas seringas caiu. Mas aumentou violentamente o consumo do crack. É, terrível. Distância total. Que dura 15... 5 minutos, 10 minutos, né? Tem que ter mais e tal. Mas não estamos aqui, estamos aqui pra falar de outro crack. O crack dos titãs, Marcelo Fromer, que agora escreve Você tem fome de quê? Como é que foi essa ideia de escrever esse livro? Você gosta de cozinhar mesmo? Não, eu gosto de cozinhar também, mas na verdade, a gente viaja muito pelo Brasil, faz 17 anos, que a gente percorre o Brasil inteiro. É verdade. E a gente busca, dessa situação onde a gente está sempre distante das famílias e tudo, criar um ambiente de bom humor, a gente está sempre curtindo as coisas, conhecendo o Brasil, é uma oportunidade que a gente tem muito grande. Uma das maneiras de conhecer o Brasil é... Comendo. Comendo o Brasil. Editora DBA, é isso? Isso. Então, há muito tempo, obrigado. Há muito tempo, eu também me interesso por culinária, por motivos de família, do vô da minha mulher, o italiano que me ensinou a cozinhar, onde eu aprendi muita coisa com ele. Com que idade você começou a cozinhar? Não, não faz muito tempo, não. Faz uns 8, 10 anos, mais ou menos. Não sou, agora, quer dizer, não sou exímio cozinheiro, eu gosto mais de cozinhar, sou mais curioso do que realmente cozinho. E, por estar sempre na estrada, eu comecei a ficar um pouco responsável por essa parte, onde vamos comer, onde será que a gente pode comer em um lugar legal? Você é o guia dos titãs, o guia da gula dos titãs. Exatamente. Tento fazer uma avaliação dos lugares, e eu fui conhecendo os chefes, porque eu gosto de me intrometer, de entrar na cozinha, aprender. E o Brasil é muito rico, né, nas diversas regiões, nos produtos que tem. Se aqui a gente não tem muito carinho pela comida, é por tolice, porque há uma variedade de produtos. O Brasil não cultua muito isso. Em suma, daí indo a restaurantes, eu comecei a conversar com os chefes, e começou a surgir a ideia de fazer um livro contando os lugares onde a gente passou, juntos pelo Brasil, o que a gente comeu, e pedi a esses chefes, então, que me passassem essas receitas do que a gente havia experimentado. Porque, de qualquer maneira, na verdade, a mesa onde a gente está comendo, é ambiente de muita discussão, acontecem muitas coisas quando a gente está almoçando, se reunindo, distribuindo o nosso futuro, as músicas. E daí, a primeira ideia era essa. Depois eu cheguei na DBA e ele falou, pô, você é músico, tem que ter alguma coisa com música, não sei o quê. Falei, não necessariamente, mas daí eu comecei a articular, a ver como que podia ser. E achei que seria interessante, como eles estavam me dando as receitas, que eu desse algumas receitas de como a gente fez algumas de nossas músicas. Ah, isso é ótimo. É, da gênese das músicas, quer dizer, às vezes eu fico curioso, acho que muita gente fica, em saber, pô, de onde o cara tirou aquela ideia, aquela música, de onde veio, eu achei que seria legal, então, para casar, apesar de ser uma coisa meio absurda, eu contei histórias, quer dizer, remontei as histórias, como é que a gente fez aquela música mesmo. Tem algum exemplo que você se lembre assim? Tem vários, tem vários exemplos, assim, eu lembro que uma música que virou título de um disco muito importante na nossa carreira, que foi o Cabeça Dinossauro, foi uma música feita num estágio meio, todo mundo meio dormindo, num ônibus, de uma cidade para outra, e acho que era o Paulo, o Paulo Miklos, estava de uma ressaca monstruosa, qualquer coisa do tipo assim, e ele começou a falar, minha cabeça, ou a cabeça, e o cara falou, Cabeça Dinossauro. Que tem a maior lógica, claro, você fala em cabeça, o outro fala Dinossauro. E daí o outro, o outro da outra ponta, falou Pança de Mamute, e o Arnaldo, que estava meio dormindo, falou Espírito de Porco, e essa música surgiu, de fato, assim. Você vê como uma ideia leva a outra, né? Uma coisa que a concatenação é perfeita, Cabeça, Cabeça, Dinossauro. Aí o... Qual foi a próxima, doutor? Não, a próxima foi... Pança de Mamute. É, Pança de Mamute, que foi do branco... Espírito de Porco. Espírito de Porco. Quer dizer, você vê que espetacular, né? Que coisa fantástica isso! Não, e daí também, na música, eu achei legal cifrar as músicas, né? Eu pedi para o Molenembal, que trabalha com a gente, para que cifrasse as músicas todas, porque daí ficava uma brincadeira divertida, porque você toque as músicas e faz as receitas. Faz a receita. Dá para fazer as duas coisas. Qual é a comida... Qual é a comida... A sua especialidade na cozinha? Olha, na verdade... O que você sabe fazer? Não, é o que eu sei... Na verdade, como foi... Como eu aprendi com o italiano. Com o italiano. E eu acho que aqui, principalmente para quem mora em São Paulo, a nossa... Por incrível que pareça, a nossa comida é italiana. Já sei, miojo. Não. Miojo, eu evito. Esquenta a água e pum, fica. Não, só para os adolescentes, né, cara? Não, mas eu não, eu gosto... Eu fiz muito macarrão durante muito tempo, muitas coisas. E atualmente, eu gosto muito de fazer risoto. Então, eu me especializei, assim, em fazer risoto. Quer dizer, tento fazer, gosto de fazer. E é uma coisa que você pode inventar bastante, que você tem uma base. E pode criar. Você pode criar, que é uma coisa bacana de você exercitar, né? Qual é o... De onde surgiu o nome Obleskblom? Obleskblom é uma história, assim, que surgiu no Recife. Estava de ressaca. No Recife. Também no ônibus. Não. Não? Dessa vez na praia. É. Não, mas a gente estava na praia. E por um acaso, até conto no livro, a gente estava comendo lá no Nordeste. No Recife tem uma coisa muito bacana, que é aquele queijo de coalho. Que é um queijo. Frito. Eles pegam uma latinha que vem com um carvãozinho, e vão abanando. E aquilo, e aquele queijo fica num palito. É uma coisa espetacular. É uma delícia. E a gente estava de manhã comendo aquilo, e passaram dois velhinhos, um cego, e uma outra, cantando umas músicas, um dialeto muito estranho, muito diferente. E a gente começou a escutar aquilo, e falou, pô, que coisa bacana. E eles foram andando, a gente foi deixando, e falou, nós precisamos gravar isso de qualquer maneira. Então eu falo o seguinte, dois vão correndo atrás deles, e dois vão pegar um gravador. E foi o que a gente fez. Aí voltamos com ele, gravamos uma fita inteira dele. Aliás, vocês já tinham me contado essa história há muitos anos, porque isso tem muito tempo, né? É, e como ele trabalhou muito tempo no Porto, ele já faleceu até o Mauro, é Mauro e Quitéria. Ele trabalhou no Porto durante muito tempo. Eles vieram aqui, inclusive, não vieram? Talvez. Eu acho que vocês trouxeram. Exatamente. Foram muito importantes naquele pedaço da nossa carreira. E dentre os sons que ele emitia, um deles no meio de uma música era o Blast Blanc. O Blast Blanc. E daí, acho que foi o Nando. O Nando falou, pô, acho que é uma sacada legal pro título do disco. E daí que surgiu. Bom, vocês nessas viagens que vocês fazem por todo o Brasil, mesmo em São Paulo, já aconteceu de um dia, os títulos pegaram uma intoxicação intestinal coletiva? Não, eu não deixo isso. Eu que cuido disso. Não acontece esse problema. Nunca aconteceu? Não, não. Nem antes de você cuidar? Não, nessa área a gente nunca teve problema, assim, não. É verdade. A gente, no começo da carreira, não tinha essa preocupação, até porque a gente tem um estômago mais resistente, até, e tudo. Não. Agora, todo mundo gosta muito de comida mesmo, não é uma coisa minha, assim. Acho que é uma coisa um pouco de idade também, é natural, de vinhos, você começa a se interessar por isso. E no Brasil, você fuçando, você procurando, em todas as capitais, por mais que sejam lugares modestos, lugares que aparentemente, né, você não bota de muita fé. Você encontra sempre o que acha melhor. E um bom jeito de você garantir isso, né, 95%, é você fazer uma visita à cozinha. É verdade. Aí você pode garantir, normalmente, às vezes, a gente está no meio da estrada. Primeiro ao banheiro, depois à cozinha, né? É, ou vice-versa. Mas o primeiro que ele, quando a gente para numa estrada, pô, será que esse restaurante vai? Eu desço, gentilmente, vou na cozinha, e na maioria das vezes eu falo, não dá, vamos em frente. Que tem um teste bom também, que é você entrar no banheiro do restaurante. Se o banheiro estiver impecável, já é um bom sintoma. É um bom sinal. Mas eu acho que é gozado isso do livro, tem muitas receitas. Acho que o que ficou engraçado do livro é porque você tem, desde as receitas do Fasano, que a gente teve junto, são lugares onde a gente esteve junto. Sempre lugares onde a gente esteve. Não é um guia completo de avaliação de restaurantes do Brasil inteiro. Não, mas é de avaliação pessoal, né? É pessoal. E, então, você tem a, sei lá, empada de siri do Boteco Bracarense, no Rio. Você tem o Sarapatel, do restaurante da Mira. Você tem o Bobó de Camarão. Tem manteiga de... Tem, tem. Carne de sol com manteiga de garrafa? Tem, tem. Tá onde? Natal? Não, esse é um lugar, eu acho que é da Cabana do Sol, que é um lugar em Fortaleza. É um lugar excepcional, que o sujeito tem um restaurante enorme, que são umas cabanas. Ele atende a muita gente e consegue servir uma comida espetacular. E vocês comem sempre depois do show, né? Não, vem cá. Eu até comento no livro que, na verdade, isso é muito mais almoço, porque a gente não... A gente evita comer antes de fazer show. O show só uma noite. É, não dá, né? É. É impossível. Quer dizer, não é impossível. Mas depois do show vocês não jantam? Às vezes, o que acontece com os shows... Não sei porque o Brasil tem uma tradição de fazer show muito tarde. Muito tarde. É incrível. Uma da manhã, eu acho fim, mas é assim que é. Então, você não tem os lugares abertos. Às vezes, a gente pede para o cara do hotel esperar, entra na cozinha, faz uma comida. Mas quando o show acaba num horário entre meia-noite e tudo, você normalmente está morrendo de fome depois do show. Passada a excitação. Aí a gente vai e destroça um restaurante. Arrebenta. Gente, eu comecei aqui com o Marcelo. Simpático. Ah, que bom que vocês gostaram. Ah, então aproveitar que eles gostaram. Espera um pouco. O lançamento no sábado agora, né? Dia 1º, porque aqui em São Paulo a gente tem a Feira do Livro. Ah, claro. Então, vou estar lançando lá que eu... Dia 1º de maio na Feira do Livro. É, depois nas lojas, etc e tal. Acho que é a partir do dia 15. A Feira do Livro no... No São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Lá é Bienal, né? É, lá é Bienal. Aqui é a Feira do Livro e eu vou estar lá, corpo presente lá, autografando, alguma coisa assim. E o pessoal dos Titãs vai dar força lá? Olha, a gente tem show nesse dia. Eu vou fazer um esforço sobrenatural de vir e vou ver se eu arrasto um ou dois. O Tony Bellotto que fez A Orelha do Livro, talvez. Mas é engraçado que é o 3º Titã que lança livro, né? Não, é o 2º, o 3º Titã que lança livro, né? Tem o Tony. O 2º Titã do Bellotto tem 2. É. É o 3º livro, não o 3º Titã. Mas o Arnaldo também já escreveu. Ah, é verdade. O Arnaldo tem um monte de livros também. Não é verdade? Vai estar lá também e vai estar comigo lá também. Marcelo, um beijo em todos. Obrigado pela tua presença e a simpatia de sempre. E nós vamos terminar o programa de hoje ouvindo A Canja do Só Pra Contrariar. Boa noite. Beijo do Gordo.